Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer uma segunda parte, um complemento, né, de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás chamado Castração, eu diz a questão, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre complementar um pouco esse vídeo meu anterior que fala sobre castração. Eu vi muita gente nos comentários fazendo apontando coisas diferentes, de repente até tirando algumas coisas que eu falei fora do contexto, eu quero deixar algumas coisas mais claras nesse vídeo de hoje, tá? Então vamos lá. Sobre castração, tá? Vocês me conhecem, me acompanham aqui há bastante tempo, eu sou a favor da castração para os cães domésticos urbanos, tá? Esse é o meu universo, esse é onde eu vivo. Todos os cães que eu tive até hoje foram castrados, eu nunca tive problemas por conta da castração, tá? Tendo isso em mente, vamos falar agora da questão comportamental. Eu sei que muita gente busca a castração como alternativa para soluções de problemas de comportamento e eu até toquei nesse assunto no vídeo anterior e eu vou reiterar aqui mais uma vez. Novamente, a castração por si só não resolve problemas de comportamento, tá? Então, por exemplo, você tem um cachorro que é muito agitado, você tem um cachorro que late demais, você tem um cachorro que puxa na guia, você tem um cachorro que monta nas pessoas, que marca na casa. Castrar o seu cachorro não necessariamente significa que esses problemas vão desaparecer. Não vão, tá? Porém, aonde a castração entra para te ajudar? E eu acho que eu falei isso no vídeo anterior, talvez não tenha ficado tão claro, eu vou repetir mais uma vez aqui de uma forma diferente, né? Para as pessoas que vivem no cenário doméstico urbano, encaixar o cachorro na sua vida, considerando a responsabilidade de treino, manuseio, gerenciamento, enfim, cuidar os diários, é uma responsabilidade grande, tá? Quando a gente fala de cães intactos, a gente fala de machos e fêmeas não castrados, a gente está falando de uma responsabilidade talvez um pouco maior. Uma das coisas que eu toquei no vídeo anterior, um dos assuntos que eu toquei no vídeo anterior foi justamente a questão da intensidade dos cães não castrados, né? Quando a gente fala de fêmeas, por exemplo, a gente está falando de fêmeas que vão ter pelo menos dois ciclos de cio anuais. Para as pessoas que optam pela não castração, vocês têm que se perguntar, tá? Eu estou disposto a lidar com esses dois ciclos anuais. O que é um ciclo de cio para uma fêmea? Ele pode durar de duas a quatro semanas. Existe o período onde a cachorra sangra, existe o período onde ela está fértil e existe o período onde, eventualmente, ela teria o momento dela de cruza, tá? Para quem tem cães nessa condição, eu quero que você se pergunte, dentro do cenário doméstico urbano, como se adapta um cachorro nessa situação, tá? Para quem tem cães machos, eles podem cruzar em qualquer época do ano, tá? E às vezes as pessoas falam assim, ah, não vejo sentido em castrar um macho. A pergunta que eu quis deixar no ar para vocês, na realidade, o questionamento que eu quis deixar para vocês no vídeo anterior é, você está disposto a prover uma ou duas cruzes anuais por ano do seu cachorro? Quase ninguém tem essa possibilidade, tá? Principalmente na situação do cenário doméstico urbano. Aí você vai falar assim, ah, mas o cachorro não precisa cruzar. Claro que ele precisa cruzar, tá? Um cachorro intacto tem essa necessidade, quando o cachorro não tem isso, você vai ver um cachorro que vai buscar disputa com outros machos, ele tende a ser um cachorro que desafie mais outros cachorros, ele tende a ser um cachorro que se impõe mais em ambientes sociais, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de se adaptar num ambiente social com outros cachorros, quando ele não tem essa necessidade dele suprida, tá? Acho que muita gente não quer falar sobre isso, mas essa é a realidade, tá? Agora, você vai falar para mim, ah, Raquel, um cão intacto, macho, pode se dar bem num ambiente social? Pode. Como uma fêmea também pode. Mas tudo depende da sua habilidade de treinar esse cachorro, de se comunicar com esse cachorro, de manter esse cachorro sob seu controle, tá? Eu falo isso porque eu sei que muita gente gostaria de fazer isso, mas não faz. Eu vejo todos os dias as necessidades que as pessoas têm na esfera mais simples com os cachorros, que independente de serem castrados ou não, as pessoas já têm dificuldade de lidar com essa questão de liderança, tá? E quando a gente fala de machos não castrados, quando você tem um cachorro assim, fazer xixi e marcar pela casa é o de menos. O mais difícil vai ser você colocar no lugar a sua relação de liderança. Para algumas pessoas isso é fácil, para outras não. Então, quando eu falo que eu advogo pela castração na idade correta, é porque eu acho que as pessoas não precisam passar por isso e nem colocar o cachorro numa situação como essa. Para quem tem fêmeas, por exemplo, eu fiquei há não muito tempo atrás aqui com a Matilde, que é a beaglezinha dessa minha amiga, num período que ela estava no cio. A Matilde não é castrada. Eu fiz questão de mostrar para vocês os desafios que é. É um cachorro que sangra pela casa, você tem que tomar um extremo cuidado na rua, porque ela pode atrair outros cachorros, ela pode desencadear a briga entre outros cachorros por conta dela. Dependendo do bairro onde você mora, se tiver muito cachorro solto, você não vai poder sair com o cachorro nesse período. E o que você vai fazer com o cachorro nesse período, tá? Algumas fêmeas desenvolvem um comportamento mais processivo, elas começam a guardar as coisas, se tornam mais territoriais. Então, no lado comportamental, o gráfico hormonal, a mudança, né? A descarga de hormônio, principalmente para a fêmea nessas épocas, ela pode trazer uma série de comportamentos diferentes. Então, assim, novamente, a opção de castral não é de cada um de vocês, mas cada um tem que ter a responsabilidade de assumir a escolha que fez, tá? Especialmente quem assume a escolha de não castrar os cachorros. Sobre a idade, eu vi que muitos de vocês falaram castração precoce. Eu quero deixar claro, tá? Todos os cachorros que eu tenho foram castrados depois dos seis meses. As minhas fêmeas, todas adultas. Então, eu não advogo pela castração de filhotes de dois, três meses. Eu sei que muitas ONGs fazem isso. Eu entendo por que eles fazem, porque eles querem mais ou menos controlar essa população de cães que sempre crescem aí, sempre tem cachorro de rua, mas enfim. Eu acho que existe uma idade correta pra se castrar, eu acho que existe um período específico de desenvolvimento. Se você quiser esperar um ano pra castrar ou dois anos pra castrar, é com você, tá? Porém, no lado de saúde, e vocês podem conversar com um bom veterinário que vão te mostrar os dois lados dessa moeda, tá? Existem benefícios e consequências pras duas escolhas, tá? Castrar nos primeiros dois anos pode trazer uma série de benefícios. Castrar nos primeiros dois anos pode trazer algumas consequências. E assim vai, tá? Você tem que colocar tudo na balança e pesar. Eu falo pela minha experiência de todos os cachorros que eu já tive até hoje, todos foram castrados, nenhum teve problema por conta disso. Nenhum. Os cachorros não aguardaram, não ficaram mais lentos, não tiveram nenhum outro problema por conta disso, tá? Nenhum deles. Então, quem sabe, se você sabe como cuidar do seu cachorro, você vai manter o seu cachorro dentro de uma rotina normal, mesmo quando ele for castrado, tá? Outro comentário que alguns de vocês colocaram foi em relação a a essa identificação de problema que não necessariamente é por causa da castração, mas por causa da alimentação. Eu concordo que muitos cachorros desenvolvem câncer e outros problemas por uma alimentação que não é nutricionalmente favorável, tá? Eu advogo bastante pela alimentação natural, eu acho que alimentação, suplementação de alimentação, e a próprio estilo de vida que você tem com o seu cachorro pode favorecer e muito a saúde do seu cão. Então, não tá tudo estacionado apenas na decisão da castração, ou seja, quando a gente fala de vantagens no lado de saúde ou não, tudo não se resume apenas à castração, tá? Tem cães que não são castrados, eu conheço alguns que não são castrados e tiveram enormes problemas ao longo da vida, como eu conheço o cenário inverso também. Então, quando a gente fala de saúde, de novo, consultem o veterinário de vocês, conversem, falem sobre isso, porque eu acho que tem uma série de elementos que contam o ambiente onde o seu cachorro convive, higiene e limpeza, atividades diárias, alimentação, exclusivamente a alimentação é super importante, enfim, tudo que você faz no dia a dia com o seu cachorro conta, tá? Então, não é porque alguns cachorros tiveram alguns problemas de saúde específicos que isso necessariamente elimina a castração como alternativa, não. Agora, dizer que a castração é a única alternativa que todo mundo tem que castrar o cachorro, também não. Cada um sabe a decisão que toma. Outra coisa importante que foi tocada nos comentários aqui com vocês foi a questão de quais são as opções que você tem, principalmente pensando, tá gente, em cachorro pet, cenário real urbano. Pra você hospedar, por exemplo, as pessoas trabalham, viajam, precisam às vezes deixar o cachorro com alguém. A maioria dos hotéis pra cães não aceitam cães não castrados, porque tem muitos hotéis que trabalham com hospedagem livre, com cães soltos. E assim, eu não vou entrar nem na esfera se eu advogo ou não por esse tipo de serviço que não é o caso aqui, mas já é uma outra limitação que você tem. Vão existir alguns lugares que vão aceitar cães intactos, mas esses cães vão ficar em caniz e assim vai. Então, vai muito da opção de cada um de vocês, tá? É como eu falei, existem limitações, benefícios, consequências pras duas escolhas. Eu não vejo problema nenhum em uma pessoa que vive num centro urbano como São Paulo, como eu vivo, fazer a opção da castração, fazer esse tratamento, esse processo todo, esse procedimento com veterinário confiável, uma cirurgia bacana, seu cachorro se recupera em uma semana, enfim, com todos os cuidados certinhos, seu cachorro vai ter uma vida normal, tá? Como os meus cachorros aqui têm uma vida normal. Então, se você não quer castrar seu cachorro, você tem que assumir algumas responsabilidades. Você vai ter que assumir e dar conta de, de repente, um cachorro mais intenso, com mais intensidade, com mais disposição, talvez com mais disposição para algumas coisas que não necessariamente sejam bem-vindas na sua vida. Você vai ter que lidar com, se for uma fêmea nos períodos do cio, enfim, todas essas coisas vocês precisam considerar, tá? Todas elas. as possíveis mudanças de comportamento, principalmente nas fêmeas no momento do cio. E eu falo isso porque eu já atendi alguns casos de pessoas que têm fêmeas não castradas e cachorras que conviveram bem. No primeiro cio, todo mundo começou a brigar, tá? Então, o cio é uma questão séria em relação às fêmeas, é uma coisa que tem que se considerar, especialmente para pessoas que têm dois ou mais cães dentro de casa, tá? Não é tão indiferente assim para os machos, tá? Lembre o seguinte, se a gente pensar na esfera natural, o cão como espécie predador na natureza, tá? Os machos, atingindo a maturidade, vão se desafiar para assumir uma posição de liderança maior ou eventualmente começar o seu grupo. Então, não é incomum cães machos não castrados que chegam na maturidade e vão desafiar mais não só os donos, as pessoas, como vão desafiar possivelmente outros cães, tá? É justamente nessa fase, eu falo isso para todos os meus clientes, é justamente na curva de maturidade, entre um ano e meio e três anos, que você vê os maiores problemas, os grandes problemas de comportamento surgirem, né? É justamente esse pico, essa fase de maturidade. Não que essa fase não necessariamente exista quando o seu cachorro é castrado, mas, novamente, pense na intensidade, nas consequências, nos benefícios da sua escolha. Eu não vejo muito sentido, até porque se você pensar num cão doméstico urbano, uma pessoa que vive numa cidade novamente aqui como São Paulo, você vai ter um cachorro intacto, provavelmente você não vai cruzar esse cachorro nunca, como eu conheço várias pessoas aqui do bairro que tem cães não castrados, que passaram a vida inteira sem cruzar. Eventualmente, esses cachorros têm uma série de outros problemas de saúde por conta disso. Se vocês têm pena de botar o seu cachorro para passar para a intervenção cirúrgica, então, você vai prover para ele? Quem que tem condição de prover para um cachorro pelo menos uma cruza por ano, a não ser um criador responsável, tá? Então, tem que se pensar em tudo isso, tá, gente? Pensem direitinho sobre isso. Novamente, eu gosto de esclarecer os pontos e deixar clara uma coisa simples, que a castração por si só não resolve problemas de comportamento, mas a castração te ajuda a manter o seu cão num estágio um pouco mais seguro na esfera de saúde e mais previsível na esfera comportamental, principalmente quando a gente fala desses picos de intensidade ou períodos de cio ou esses desafios que os machos têm e, eventualmente, as fêmeas têm também, tá? Mas é isso, eu espero que tenha esclarecido para vocês. Novamente, eu já trabalhei, já atendi pessoas que têm cães não castrados, atendo pessoas que têm cães castrados, meu trabalho continua igual, tá? Deixo muito claro isso e eu gosto de advogar pelo lado de saúde e a escolha de cada um. Então, eu, Raquel, gosto de advogar pela castração, meus cães são castrados e se eu tiver outros também serão. Na idade correta, tá? Eu acho que é legal fazer isso após os seis meses, quem quiser esperar até os oito meses, um ano, tem gente que espera até dois anos, fica a critério de cada um, mas é super importante vocês assumirem a responsabilidade pela decisão de vocês, tá? Principalmente pessoas que querem ter cães que vão conviver bem socialmente falando. Eu acho que esse é o grande problema que surgiu com essa explosão da ideia dos cães não têm que ser castrados porque a castração prejudica os cães e XYZ e agora eu tô vendo um monte de cães não castrados com milhões de outros problemas, tá? Ou seja, não basta só a gente ouvir um argumento em relação a isso ou aquilo e a gente, de repente, ah, então tá bom, ninguém vai mais castrar os cachorros. Mas a gente continua tendo que ter o mesmo grau de responsabilidade naquele sentido, tá? No sentido de treinar o cachorro todo dia e dedicar tempo pra educação do cachorro, de entender o contexto social que a gente vive, eu acho que isso é o mais importante, tá? Tem muita gente que quer ter cachorro intacto e quer levar pra parque e pra cachorro e soltar no meio de todo mundo, então vocês têm que pensar bastante sobre isso, tá? Bastante mesmo. Acho que essa decisão ela envolve uma análise a longo prazo da sua vida que você vai ter com o seu cachorro, tá? Quem tem fêmeas é a mesma coisa. Pense muito sobre isso, tá? Cada período do cio é um período que tem impacto direto no lado físico e mental da fêmea, tá? Você quer ter uma fêmea que passe pelo cio? Como é que você vai planejar esse período do cio? Essas duas ou de duas a quatro semanas? O que você vai fazer com essa cachorra nesse período, tá? Pense direitinho sobre isso. Parece muito simples pra quem tá de longe mas pra quem vive esse cenário é um pouco mais complicado. Especialmente pra quem tem dois ou mais cães. Então é essa a minha opinião esse é o meu complemento espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui pra vocês. Novamente se vocês tiverem dúvida deixa aqui nos comentários desse vídeo como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom pessoal? Beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo.